Em entrevista concedida no último dia 24 no programa TVT Brasil, o ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão afirmou que as declarações de Bolsonaro na reunião não são apenas uma tragédia para o Brasil, mas trazem preocupação sobre a relação entre os poderes executivo e judiciário. Para Aragão, Bolsonaro tem interesses pessoais quando interfere na coordenação da Polícia Federal. Acompanhe. A reunião ministerial é um ato público, é um ato quase solene, é um ato extraordinário num sistema presidencialista em que os ministros se reúnem para prestar contas ao presidente da República e para receber as duas orientações. Diferentemente de um regime parlamentarista em que reuniões ministeriais fazem parte da rotina, mas num regime presidencialista não. Num regime presidencialista, a regra é o ministro despachar pessoalmente um presidente da República. E ali, eventualmente, sim, podem ser até tratados assuntos sigilosos. Certamente não o serão numa reunião de todos juntos. Ali tinha 25 ministros e autoridades, além do presidente da República. Então, não é razoável se tratar de assunto sigiloso num público de 25 pessoas. Ali realmente não era o lugar para isso. Ali era realmente um lugar para colher e transmitir informações sobre a gestão do governo. E isso, evidentemente, é de interesse público. Portanto, diferentemente do que alega Bolsonaro, divulgar aquele vídeo, em momento nenhum constituiu em abuso de autoridade, porque ali não estava a privacidade de ninguém em jogo. Ali, claramente, o que se deu foi uma informação relevante para os eleitores. de saber como é que esse governo gere as coisas públicas. E foi realmente uma tragédia. O que me preocupa muito mais do que isso é o atrevimento hoje, que já se tornou quase que normalizado nesse governo, de atacar outros poderes, principalmente o Poder Judiciário. Olha, quantas provas que foram prometidas por Moro, elas, vamos dizer, ficaram aquém. No sentido de que, por si só, aquelas declarações do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Rio de Janeiro, em relação à segurança de sua família, não seriam suficientes para delinear algum tipo de crime ou esboçar algum tipo de crime. Mas nós temos que ver, vamos dizer, a obra como um todo. Aquilo se encaixa em outras informações. Por exemplo, em dezembro de 2019, Bolsonaro falou à imprensa, para quem quisesse ouvir, que a polícia e, no Rio de Janeiro, o Ministério Público, estavam perseguindo a sua família, estavam perseguindo os seus filhos. Então, nós temos que encaixar essa preocupação dele com a família com as investigações que estavam sendo feitas. Não me parece, em momento nenhum, que ele estaria preocupado com a segurança física dos filhos, até porque essa nunca foi colocada em xeque. Portanto, não era isso que estava junto, não era a integridade. Era, definitivamente, a preocupação do Bolsonaro em blindar os seus filhos ante a atuação das instituições. Das instituições, isso é, Polícia, Ministério Público e Judiciário. Essa entrevista completa, concedida ao programa TVT Brasil, você pode acompanhar em nossa página, youtube.com.br. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.